Música Alô pessoal, meu nome é John Rubens, eu estou aqui em Nanduque, Minas Gerais, no desfile de 7 de setembro, agora roda a vinheta que é nóis. Roda a vinheta que agora é nóis. Tô dando o de Dani Lima. Agora roda a vinheta, não, roda a vinheta que agora é nóis. Música Onde você mora Amanda? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto e a gente tem tele-expectador lá, né? Você é fã do Mega Azul, não é? Muito. Você gosta muito do Samuel, né? Gosto. Amém, Samuel. E Diego Lima, aquele carequinha? Fã número 1 do Samuel. Fã número 1 do Samuel? É. Olha, rápido, rápido. Sabrina, e aí, o que você tá achando desse desfile lindo que tá acontecendo hoje aqui em Nanduque? Muito lindo, parabéns, é todas as escolas de parabéns. Muito bonito. E quantos anos o Brasil tem de dependência? Ah, não sei. Estou aqui nos bastidores, gente, olha aqui o povo mais bonito, as criancinhas, tudo. Dá oi aí pra câmaras, menino. Olha pra vocês verem, estão nos bastidores aqui, tá sendo muito foda, os meninos de coisa de natureza. Aqui tá os meninos do, não sei o nome dessa escola. E vamos, olha lá, filma lá os meninos lá. Estamos aqui nos bastidores, tá muito massa. Olha, esse desfile pra mim tá sendo o melhor que teve aqui em Nanduque até hoje. Você que tá aí em cima, você tá gostando? Vai fazer um belo desfile pra gente? Vou. Tem medo de cair, não? Não. Você já é treinado, não é? Sou. Muito tempo de treinamento? O equilíbrio. O equilíbrio tá muito bom? Tá. E você aí, o equilíbrio, vai de novo. Mostra pra gente em Santalempo. Vai. Vocês estão só de palhaço assim hoje, mas vocês andam sorrindo assim mesmo? É, não. Sempre sorrindo. Bailarina. Bailarina linda. Cadê? Dança balai aí pra gente. Vai, Megazum. E essa menininha pretinha do seu colo aí? É sua filha? Não, é minha namorada. Sua namorada? Eu danço com ela. Você dança com ela? Sua namorada é linda demais. Obrigada. Viu? Mas eu não posso abraçar a namorada não, né? Ela é muito linda. Posso beijar na mão, pelo menos? Muito gato, é uma namorada dele. Você só gosta de bater instrumentos ou você gosta de bater em outra coisa também? Ah, outra coisa também. Outra coisa, mas outra coisa com carinho ou outra coisa mais forte? Carinho. Olha, estamos aqui com a Angélica. Ô Angélica, você aqui nessa... Eu esqueci o nome. Nesse surdo. Você gosta de bater ou não? É o que eu tô gostando, é o instrumento de percussão e eu entrei por causa dele mesmo, por causa das viradas e é sempre rápido. Você faz uma virada pra gente massa, um batuque. Não, Sarah, olha pra câmera, para de chum. Sarah Lohane, a mina mais famosinha de Nanu. Como é o nome desse instrumento? Esse saxo, você sabe tocar muito bem, não sabe? E qual é o seu outro talento que você tem, além de tocar saxofone? Dormir. E você acordou cedo pra estar aqui hoje? Não, não aconteceu. Acabei de chegar. Tá aqui pelos pontos? Não exatamente, também, né? Gente, é milagre a gente entrevistar uma coisa linda dessa todos os dias, viu? Ana, você tá aqui hoje. É um privilégio, não é? Muito grande. É um privilégio muito grande mesmo. Tá representando, né, minha área. Ana, eu vi uns snaps de uns alunos do Estela. Eu vi você lá marchando, você junto com... Acompanhando a cada passo da bateria. A bateria do Estela hoje vem pra causar? É, vem. Vem sim, vem pra estrondar. Michelle, vemos que hoje você tá de médica, muito linda, mostra a plaquinha. E hoje você tá representando qual escola ou o seu curso? O Estadio Romano. E você pensa fazer uma medicina também? Eu penso fazer medicina veterinária. Isso aí, vai cuidar dos animazinhos, né? É, claro. Só dos animais? Pode ser. Mas caso eu e Samuel, da Megazum, tiver doente, você vai cuidar da gente também? Vou, vou cuidar sim. Tá aqui hoje, você de terno, todo no jeito. E aí, esse óculos... E aí, pô, cara? O óculos é porque não tinha outro, aí no sol não tinha como ficar sem. E hoje você vem representar? Nós estamos aqui como a Ordem de Molay, capítulo da Nuque. E você vem esconder a ressaca com esse óculos? Não, eu como diferente de outras pessoas, estava em casa, dormindo, descansando. Porque Luiz Henrique chegou em casa ontem 3 horas da manhã, entendeu? Estou aqui, estou aqui. Estou aqui com a Débora, fazendo cosplay de fadinha. Hoje você veio para arrasar na avenida, não veio? Com certeza, roubar o brinde de qualquer uma que está aí. Nesse sol, nesse sol, transa? Ai, que Deus! Está muito calor? Está com fogo? Demais! Hoje você vai virar louca luna nessa avenida? Com certeza! Então manda um beijo no Megazum. Beijo, Megazum! Olha, gente, essa aqui já virou famosinha no Megazum já, né? Com certeza! Essa já é famosinha no Megazum, todas as entrevistas saindo. Mas soma para a gente um pouquinho. Quer falar também? Dá para a porra! Eu vejo que você está com essas asas aí. Você voa, você... Quais os seus dons, seus dotes que você faz? Ai, meu filho, eu vou, eu saio soltando beleza para todo mundo. Beleza! Demais, acumulada, né? Aquela jogada do cabelo apaixonado. Quem? Aquela jogada do cabelo apaixonado. Está vendo, Megazum? Essa aqui é a borboleta mais linda, não te desmerecendo. Mentira! Você me respeita, viu, Joke? Eu vi essa menina passando na ponte esse dia tardão da noite. Borboleta acostumada a voar à noite também? Não, não, eu estava, digamos que um pouco alterada. E você, como borboleta, você é acostumada a jogar brilho, essas coisinhas assim nas pessoas? O meu brilho é particular. Seu brilho é particular? É particular. E como é que faz a pessoa pegar um pouco do seu brilho? Não tem como, querida, eu sou única. Tá, né, Megazum? Tá bom. Você, olha, o nome dessa menina é Kathleen, não é? Só que ela me chama de Shu. E aí eu queria saber, você está muito linda hoje. Obrigada. Essas lantas... Você nem precisa lantejou lá no rosto, você já brilha naturalmente. Com certeza, né? E cadê a Rabetânia? Nem tem. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Estamos aqui com Mônica Caldas, a supervisora da escola estadual Antônio Batista da Mota. Mônica, eu estou melhor agora do seu lado. Ô Mônica, eu queria saber a forma de incentivo para os alunos estar aqui hoje. É pela independência do Brasil ou pelos 10, 5, 7, 8 pontos? As duas coisas, né, John? Mônica, vejamos que tem 15 anos que o Polivalente não desfila. Hoje é um privilégio estar na avenida aqui, não é? Com certeza, reivindicando os nossos direitos. Porque o Polivalente, aonde que chega? Arrasa! Mônica, quer dizer, Mônica, Mônica não, Bruna Fernandes. Ela hoje aqui está de bruxa. Ô Bruna, é raramente você ser bruxa, você é ruim mesmo, para mexer no celular, eu estou entrevistando. É porque meu pai vai me ligar. Depois seu pai te liga. Não, é raro. Isso acontece uma vez no ano. Cadê a sua amiga do Ibama? Laura está lá, diz ela que é uma fadinha. Olha, a nossa amiga do Ibama está ali, diz ela que é fadinha. Vem cá. Ô Ibama, você conheceu o Ibama? Ó, vejamos, Laura, que hoje você não está de nenhuma roupa de animal. Depois daquela entrevista lá, você descobriu que é Ibama? Descobri. Foi muito zoada? Ô vai, demais. Passei uma semana, todo mundo me atentando. Eu vou denunciar a Samuel, sério mesmo. Você me denuncia para o Ibama? O que é Ibama? O Ibama é o órgão que fiscaliza a matança de animais. Eu sou matador de perereca. Essa roupa de fadinha, você é fadinha sempre ou só em vez em quando? Não, eu sou sempre. Eu sou meiga, sou um amor. É fadinha ou Bruna Sufistinha? Fadinha. Estamos aqui com a Piriguete Mirim de Nanuki. Estamos aqui com a Piriguete Mirim de Nanuki. Isis Botelho. Dá uma rodadinha para a gente. Olha, olha o tamanho do vestido da Piriguete. Olha, Isis, qual é a sensação de você? Eu sei que você é bailarina, só que hoje assim você vai sensualizar, fazer aquela dança sensual para a gente? Eu vou sensualizar. Vai sensualizar? Como é que a cara é sensualizada? Na hora você vai ver. Joga o cabelinho. Joga o cabelo. Parece um dedinho na boca. Desde na boca. É isso aí, gente. Isso é mega zoom. Zoom. Olha, Branca de Neve. Hoje você está com seus anões ou não? Estou. Mostra seus anões para a gente. Eu não quero gravar. Por quê? Por que não? Correr truto, correr truto. Correr truto. Você está linda hoje, viu? Dá uma voltinha aqui. Maravilhosa, não está, mega zoom? Tem outra Branca de Neve ali. Não, não tem outra. Estamos aqui com a outra Branca de Neve. Essa é Branca de Neve mesmo, linda. Só que essa Branca de Neve é do Japão, entendeu? Oi, Graça, Sakuma. Como você está? Oi, eu estou bem. Cadê seus anãozinhos? Olha, os anões, Julia, roubou. Correr truto. Aquele, o malvado, já ficou bom? Não, ainda continua mal-humorada. Você continua mal-humorada ainda? Depois você toma as Scobis, as tequilas. Aí não sei, né? Não sabe. Ele vai. Um beijo, mega zoom. Um beijo, gente. Gostosa. Dá uma volta, gente. Dá outra. Filma a Rabetânia. Você está aqui no desfile hoje, pelo 7 de setembro ou você está aqui pelos 10, 5 pontos e outras matérias? Pelos pontos. Só pelos pontos? Aham. Eu imagino você com a roupa dessa. Princesa, cara. Princesa. 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 E a espada? Tira pra nós. Isso aí. Olha, veja que Matheusão é o cara do rock roll. Mas, Matheusão, eu vou hoje te fazer você dar uma sarrada comigo. Você faz? Sarrada? Assim, ó. O ladinho. Então vamos lá, Matheusão. Do outro lado, Matheusão. E de novo, Matheusão. E de novo, Matheusão. Gente, tá vendo? Matheusão é escroto. Olha. A sarrada? A sarrada é vida. Vida, não é? Pela situação que a gente tá no Brasil hoje. Vocês não acham melhor devolver o Brasil pros índios, não? Verdade. Seria bem melhor. Verdade. Olha, vocês tão muito bonitos hoje. Vocês são casais, né? Somos. Manu e Juan. E esses animais que tá segurando aí. Ó, vocês só tão acompanhando ele ou você também é preguiçoso? Os dois. Os dois? Isso aqui é o quê, Matheusão? Um macaco. Você faz carinho, faz carinho. Brilha, você é a fada madrinha ou você é a fada safadinha? Eu sou os dois. Então você veio pra essa avenida hoje pra causar? Sim, com certeza. Manda aquele... Já que você é safadinha, manda aquele beijo mega azul bem sensual. Você está aqui hoje por causa dos pontos ou por causa do 7 de setembro ou por 7, 8 pontos? Não, porque eu sempre quis esquilar, sabe? Sempre quis. Aí... Aí eu tive a oportunidade, né, esse ano e quis. Olha, essa é a melhor fanfá do Nanook. 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 Quantos anos o Brasil tem de independência? 60. Você errou. Qual foi o ano que o Brasil foi independente? 1957. Não. Você errou. Matheus Vinícius, hoje estamos aqui comemorando a independência do Brasil. Você sabe quanto... Você sabe quanto tempo o Brasil tem de independência? Não, sei não. Liberdade. Só isso. Você errou. Eu preciso saber qual ano que o Brasil foi independente de Portugal. Sabe que eu não sei. E quantos anos tem que o Brasil é independente? Também você não sabe? Eu não sei. Ninguém sabe? A graça é essa, então. Vamos lá. Como é que é seu nome? Jamile. Jamile. Tem quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Não sei. Jamile, tem quantos anos que o Brasil é independente de Portugal? Também não sei. Ô, Jamile, eu sei que você é do eles ali, não é? Do magistério, não é? Você já informou? Não. Você está aqui hoje com uns pontinhos extra ou você está... E você achou bonito, 7 de setembro, avenida e tal? Não, eu queria mostrar só seis diplomas superiores que eu tenho em algumas postes. Só isso. Nossa, ela é humilde demais, entendeu? Vem cá, Loura, amiga dela. Vem cá. Pergunta para saber, João. Não, mas eu vou fazer uma pergunta qualquer. Tem quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Não sei. Vocês não estudaram, não? Ai, gente, eu vou matar de amigo. Quantos anos tem... Foi em qual ano que o Brasil foi independente? Não. Véi, ninguém vai saber responder hoje? Pesquisa aí, eu vou ir daqui a pouco. Mas finge que você não sabe, viu? Tem quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Ah, não sei não. Vocês não sabem? Não sei. Quanto tempo que o Brasil é independente de Portugal? Rapaz, tem um K de tempo, viu, moço? Olha lá pro Megazum. Quanto tempo? Tem um K de tempo, viu, Zé? Tem um K de tempo. Qual foi o ano que o Megazum foi independente? O Megazum? Gente, eu tomei todo Megazum na cabeça, desculpa. Quanto tempo o Brasil é independente? Você fala de Portugal? Eu não sei exatamente. Na verdade, eu tava estudando sobre isso, mas eu não lembro agora, exatamente. Mais um ano que o Brasil foi independente? Mais um ano? Um ano. Mil e o quê? Ah, não lembro agora. Gente, olha, Deusa, dá aula pra esses meninos direito, entendeu, Deusa? Deusa Paquiela, a culpa é de Deusa, porque esse menino não tava prestando atenção, mas Deusa é a melhor explicação, viu, gente? O Brasil, qual o ano que o Brasil foi independente? O Brasil foi independente de Portugal, tia? Nunca. Nunca? Nunca? Nunca. Tem certeza? Absoluto. Qual o ano? Nunca, gente. A independência não foi... Nunca teve, não, gente. Isso é só pra esse... Vem cá! Véi, ela acertou! Aleluia! Aleluia! Você ganhou 10 reais falso! 195 anos, velho! Eu estudei... Não, tu vai me vir aqui. Eu vim aqui estudar independência ontem, o dia todo, pra estar aqui fazendo a pergunta. Eu não vim pagar aqui, não, que você agora... Não. Você errou. É 1822. Sim. Menos 2017. Quantos anos no Brasil tem independência? É... 100 e... Peraí, deixa eu calcular aqui no meu celular. Ai, gente... Calculei, calculei. Calculei. Tempo? Vai acabar o tempo. Pode ir embora. Vai, João! 100 e... 195! 100 e... 195! 195! 195! 195! 195! 195! Depois de muito tempo! Foi 1800 e alguma coisa. 1800 e quase... Quantos anos você tem? 26! Menos 4 anos, senhor? 1924! Você errou. 22! Isso aí! Gente, o povo tá ruim. 1822 menos 2017, quantos anos o Brasil é dependente? 20 segundos! 20 segundos! 18! 19! 195 anos! Gente, se não existe calculadora na vida, ela não quer saber responder essa resposta. Você sabe qual o ano que o Brasil foi dependente de Portugal? O ano? 1800 e... Eu acho que é 22, eu conheci. Sei. Parabéns. Não, mas se eu não der essa dica também, ela não quer acertar nunca. Você administra bem uma pessoa? Ai, eu não sei. Tô administrando nem eu bem, eu tô aprendendo, tô começando, tá? Ô, Isabel. Corta isso aí, viu? Ô, Isabel, você tá na faculdade? Não, no Polivalente, fazendo curso técnico. Você tá gostando? Demais. Neila, estamos aqui hoje no 27 de setembro, esse sol tá quente pra caramba. Neila, você pergunta, primeiramente, vejo que você tá fazendo curso de administração, você pensa em administrar o que na sua vida? Primeiro eu quero administrar a minha vida, né? É? E depois administrar o quê? Ah, pá, eu tô rico. Eu vejo que você é uma boa administradora, porque seu relacionamento foi e já tá de volta. Se você não fosse uma boa administradora, você não voltava com um namorado, né? Verdade. 1822. Aí você tira pra cabeça, vamos ver se você é boa de matemática. 1822 menos 2017. Você não sabe quantos anos no Brasil é independente? Não. Olha, Lisley e Fabrini. Não fala do meu professor, João. Por favor, ensina direito, porque tem que votar o ensino médio. Não fala do meu professor, João. Boa noite. Vamos lá. Ô, boa noite. Boa noite. Estamos aqui com a famosinha de Nanook, Thaís Meira, né? Administradora. Thaís, olha, hoje a gente tá fazendo questionário, poucas pessoas não estão sabendo responder. Só que hoje é comemorado 7 de setembro, né? E muitas pessoas estão aqui por uns pontinhos. Você também tá por uns pontinhos? Com certeza, né, gente? Garantido os cinco pontos. Por isso que eu estou aqui. Mas já que é os cinco pontos valendo, você sabe alguma coisa sobre a independência? Não. Breno, hoje você vai desfilar essa avenida aqui todinha, não vai? Com certeza, não vai morfar no sol aí. De valente, mano. De valente. De valente, de rocha. Você hoje é pilotão. É, sou o primeiro. Você acostuma a pilotar? Não. Você pilota só o pilotão ou você pilota as meninas também? Ah, as meninas, né? Mas é quantas das noites? Ah, aí vai que render, né? É. Tá vendo? Várias na noite, gente. É pra poucos. O pessoal do polivalente tá demais. Tá foda. Tá bravo. Tudo bom, Ju? Estamos aqui hoje com a professora mais querida de inglês do polivalente. O nome dela é Juhene. Juhene, veja que você tá muito gata hoje. Olha, gente. Olha que... Olha, não existe professora mais linda, mais charmosa, mais carismática igual Juhene. Né, Ju? Ô, Ju, olha. É 15 anos sem escola desfilar. Hoje é um privilégio pra gente, né? Eu não sou da escola, mas eu sou ainda, com o coração que tá lá. É um privilégio, não é, Ju? Enorme privilégio, né? Foi muito bacana a participação de todas as escolas. Depois de muito tempo, né? Isso aqui era uma festa no passado. E voltou a ser. Que nós somos pessoas do bem. Ju, hoje você tá de bruxa, não tá? Você não é bruxa na sala de aula, não. Você que sabe. Olha, gente, é a melhor professora. Isaac Santana, o... Você é o quê do Polivalente? Um estudante. Mas eu fiquei sabendo que você tem uma voz maravilhosa. Não, isso é mentira. Isso é exagero das pessoas que falam isso. O cantor que canta, olha, Samuel, canta. Mas você só canta ou você canta as minhas também? Ó, a gente tenta às vezes, né? Canta de microfone? A gente tenta. Canta no banheiro? Sempre, sempre. Vamos deixar em off. Vamos deixar em off. Basta te falar. Hoje aqui, você tá pela independência do Brasil ou você está? Sempre pelos pontinhos, né? Sempre pelos pontinhos. Quantos pontinhos tá ganhando? O importante é a sinceridade. Três pontos. Apenas três pontos, mas pra dar uma graciada ao pessoal com a presença da gente também. Olha, estamos aqui hoje com a do Cuco. É do Cu, amor! A do Cu! Eu vou passar a avenida segurando isso. Eu amo, eu amo química. Eu amo mesmo. Obrigada. Tchau! Olha, mas esse negócio do Cu, ele é uma sigla de qual? Do Cobre, amor. Do Cobre. Você só sabe cobrir? Hã? Amor, não vamos falar isso. Não vamos... Estamos... Crianças vêem isso. Crianças estão vendo. Mas tchau, amor. Tem que desfilar, queridos. Amor, beijo. Pegar. Mano, beijo lá no cu. Amor, pelo amor de Deus, eu sou fina. É uma das mais bonitas que eu acho. Juliá, estamos aqui hoje no dia 27 de setembro. E qual a sensação de você estar aqui vendo essa avenida toda movimentada hoje? Bom, é uma emoção muito grande. Nós, como os funcionários da escola, né? O Caíque que desfila todo ano, atendendo do primeiro ano até o nono ano. Então, é uma satisfação. Vendo também que o desfile 7 de setembro está aí ressurgindo. Porque muitas escolas que não desfilavam também veio para aí complementar. Agora eu vejo que a bateria está muito linda. Mas faltou uma coisa que deixa a marca do Caíque. É o quê? A marca do Caíque com certeza é o Bate Lata, né? Há muito tempo a gente desfila. E quem sabe daqui a um ano, próximo ano, a gente não desfila isso. Dependerá do nosso novo diretor, Lorival. Lorival, esperamos o Bate Lata, viu? Hoje a bateria está muito bonita. Mas faltou uma coisa que o Caíque tem a marca. Qual é? O Bate Lata. A gente não conseguiu produzir no tempo certo. Mas estava nos projetos da escola, colocar na avenida o Bate Lata. Ano que vem vai ter? A gente espera que sim. A gente vai fazer o possível para que tenha. Maria Amaral, boa tarde. Bom dia. Vemos aqui que você é uma das ajudantes do desfile. Quem você está achando desse desfile? Bom, eu acho que está melhor do que os outros dos anos. Maravilhoso. O prefeito fez um trabalho muito bom. As pessoas estão participando mais. As escolas têm mais participação. estão perfeitos, ótimos. E o Caíque está de parabéns, não está? Com certeza. Com certeza. com essa Índia linda que é Giovanna. Ô Giovanna, no jeito que o Brasil está hoje, você acha melhor a gente devolver o país para os índios? Ah, né? Min gosta de desfilar? Gosto. Min gosta de beber? Gosto. Min gosta de beijar na boca? Claro, claro. Então, Min... Tudo que é brasileiro é bom. É? Então, manda um beijo mega azul, hein? Beijo, mega azul. Olha assim, ó. Min manda um beijo mega azul. Min manda um beijo mega... Min quer arroz cru. Min quer arroz cru. Me adiciona ou me ache? Me adiciona. Ou já me tem no Facebook? Não. Como é que é seu nome? Giovanna Marques. Você não tem John Rubens no seu Facebook? Não. Vai me adicionar, então? Vou. Você parece sua índia de verdade. Ei, eu sou de mentira. Você veio para causar aqui nessa avenida hoje? Lógico, né, meu filho? Hoje que eu passei a adicionar. Ela é índia de verdade. Qual é a aldeia você é? Eu moro na aldeia Tirica Maruá. Tirica Maruá? Tirica Maruá. Olha, você já tem cara de rica. Agora, manual, eu já não sei. Manda um beijo mega azul. Você é maravilhosa. Eu sou linda. Me ache? Nossa. Me ache ou me adiciona? Te adiciono. No Instagram, Facebook, Initude, Snap? Eu sou do seu Instagram. Chegou... Ó, na sua aldeia já tem modernidade, assim, igual nós temos aqui hoje? Mais ou menos, né? As coisas são muito diferentes do que... Lá já tem Wi-Fi? Tem, lógico. Qual é a língua que vocês falam lá? Patio Rã. Você é de qual escola? Agora eu tô estudando aqui no Estadio Romano. Tá gostando? Tô. Essa professora aqui é mil, né? É, mais que mil. Não, eu tô boas. Hoje também eu quero homenagear essa professora, que é maravilhosa. Olha pra câmera. Saiu do Polivalente e veio pro Estadio Romano. E tá colocando as... Olha, você colocou umas minas bonitas aqui, viu? É, né? Pra representar a Amazônia, pra dar um recado sobre a Amazônia, tem que vir com as minhas de responsa, né, Fih? Verdade. Você assistiu aquele filme Crepúsculo? Já. Você... O Amanhecer, parte 2, você parece aquelas índias que vai brigar? Fih? Muito lindo. Não sei o que, Safena. Beijo, obrigada. Beijo. O que você tá fazendo esse desfile? Tá top. Cada ano melhor. E o Estadio Romano, como sempre, arrasando, né? Você tá linda, viu? Muito obrigada. E hoje vamos fazer o que na sua casa mais tarde? A rece... Ô, o churrasco da Independência, né? Samuel tá convidado? Com certeza, mais do que convidado. Olha, hoje nesse desfile aqui, lotado de gente, nesse calor, e não pode faltar o que aqui? Não pode faltar açaí. A receita brasileira que tá sendo a receita só do momento. E ainda tem o açaí na mão e hoje vai entregar na sua mão o açaí. Olá, pessoal de Nanuque região. Vem pra cá se refrescar, tomar um açaí geladinho. Um dos melhores eventos que a cidade pode proporcionar pra você. E qual é a proporção hoje de vender açaí por esse calor? Tá ajudando, tá? O calor tá legal, né? O calor que eu labora, o calor é vida. Nanuque é considerado uma das cidades mais quentes. Gente, eu provei. Com certeza é o melhor. Foga aqui, Samuel. Açaí na mão. É isso aí. Vem pra causar nessa... Com certeza. Daqui a pouco montar de cavalo e causar. Causar? Mas o cavalo... De cavalo. Você gosta de cavalgar? Amo, amo. Olha... E você... Depois daqui tem alguma programação? Todo mundo pra praça, 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 praça e praça lindo. Beber altas escalvinhas. E dançar até o... O chão. Isso aí. Como é que desce até o chão? Adoro. Esses seus alunos? São. São um orgulho pra você, não é, Ju? Ah, eles são muito bons alunos. Estão agora mostrando o poder cívico deles. Tá show de bola. Manda um beijo, Megazum, Ju. Beijo, Megazum. Bom sucesso. E tô com Tamira, Aramuni. Tamira, o que você tá achando esse desfile aqui hoje? Maravilhoso, a festa aqui. Vamos fazer o teatro da escola aqui. Primeira semana de outubro, todas as escolas de Nanufra, nós vamos estar fazendo esse teatro. Viu, gente? É nóis. Tamira, além dos oito, cinco pontos que você tá aqui, tem outro motivo que você tá aqui? Lógico, pra um belezar o desfile e se deixar bonita e todo o teatro, né? Você acha gata? Não, não valeu isso. Qual o motivo você tá nessa avenida aqui hoje? Sinceramente, é só os pontos mesmo, viu? Só os pontos? Porque lá nesse mundo ninguém merece. Mas, você tá gostando da avenida movimentada? Não, com certeza, né? Tá tudo muito bonito, graças a Deus. Depois de 15 anos do Polivalência desfilar, qual a sensação de estar aqui hoje? Ah, tipo assim, é uma oportunidade muito grande, né? O terceiro ano de 2017, tá tomando frente no desfile. A gente achou muito bacana e interessante. Pessoal, quero agradecer pela audiência de vocês. Esse foi o nosso desfile de setembro aqui em Nanufra, em Minas Gerais. E fica aí, curte a nossa página no YouTube, no Facebook, em tudo que tiver de rede social. E vamos bater aqui o final agora com o Polivalente. A noite. A noite. A noite. Tchau, tchau.